Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa rotina? Então, vamos cantar a nossa musiquinha. Pum, 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 quem será? Dona Mariquinha pode entrar. Olê, 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 olá. Olá, compadres. Olá, comadres. Pessoal, nós vamos pegar esta página aqui. Então, aqui o que a gente vai ter? Algumas continhas de mais, quando a gente ajunta, e algumas continhas de menos, quando a gente tira, tá bom? Então, vou fazer dois exemplos com vocês, tá bom? Primeiro o exemplo de mais, vamos ver lá. 5 mais 5 dá 10. Então, eu tinha 5, coloquei mais 5, conta demais. Eu sei que dá 10. Agora, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. 5 menos 3. 5 menos 3, eu guardo 3, ó. Sobraram 2. O que você precisa fazer? Resolve a continha e aí você vai escrever com palavrinhas esse número. Aqui não deu 10? Então, aqui você vai escrever a palavrinha 10. Aqui não deu 2? Então, você vai escrever a palavrinha 2, ok? A Pro vai deixar no final do vídeo uma imagem, como se escreve os números por extenso, ok? Agora, pessoal, nós vamos fazer a atividade 2. A atividade 2, a Pro já colocou aqui, ó, o nome dos números, né? Como que a gente escreve por extenso. Você vai achar aqui no quadrinho. Combinado? Super fácil. É só identificar aqui. Os números que estiverem ao redor, você procura aqui dentro, ok? Beijos, até a próxima.